Eu era advogado, né? Advogado criminalista mesmo, atuante. Caralho! Advogado daquele de porta de cadeia mesmo. De estar lá no sol de 40 graus, com 150 quilos. Um ternão suou comendo no centro. De dar entrevista em TV e tudo, rapaz. Criminalista mesmo, de soltar bandido. Férião mesmo? Quantos anos você ficou nessa carreira? Fiquei oito anos. Ficou um tempão, a vida inteira. De soltar bandido? Agora de que é bandido, né? Na época era um santinho. Mas que louco, cara. Inesperado isso. Loucura, cara. Eu não sabia disso também, não, cara. Não era realizado, não. Não era feliz, né? Mas pelo menos você chegou a sair na TV... Era TV local, né? Tinha algum caso famoso aí... Qual foi um caso muito pique que você pegou assim? É porque a gente viu pessoas, a gente está lá na Paraíba, e a internet é forte lá. E quando qualquer casozinho que gera uma repercussão, aí sempre vai para a TV, o advogado e tal. Aí teve um cara que foi acusado, esse foi de verdade, acusado de injustamente, de estupro. Esse não era bandido, não. Pode crer. E a gente conseguiu provar que ele não estava, que ele estava viajando e tal. Ah, que da hora. Porque foi uma prisão totalmente ilegal. E aí a gente foi lá para fazer, para poder limpar a imagem dele, né? E aí a cidade todinha aplaudiu ele fora da emissora. Foi um negócio... Ah, que da hora. É, interessante. É. Mas, cara, o trabalho para provar que ele é inocente deve ser uma doideira. É doideira. Eu passo isso no casamento, né, bicho? Tenho que estar provando direto. E eu sei o que os caras passavam. Pior que é mesmo, eu passo isso por mim. A minha mulher me acusa diariamente de coisas. Depois eu vou contar aqui várias situações que eu já passei, que algumas eu consegui provar, outras não. Que até hoje eu estou como culpado. Tá certo. Mas é surreal. Mas peraí, cara. Tá bom. Tu estava lá de advogado. Estava lá de advogado. De repente, o quê? Tua mulher deu uma enchida no teu saco. Tu foi lá e criou um Instagram para ficar zoando ela. Não. Pelo contrário. Ninguém, ninguém me apoiou assim inicialmente. Minha mulher apoiou assim de dizer você quer fazer isso, faça. Mas ninguém assim deu a ideia. Vai fazer. Eu sempre quis viver disso. Eu sempre quis fazer resenha. Porque era na escola, na época da escola, eu fazia resenha e tal. Mas ninguém vivia disso antigamente. Quando eu me formei. Ninguém ia ter uma carreira disso. Aí eu fui seguir o sonho do meu pai, né? Da minha mãe. Tu tem quantos anos, Rafa? Eu tenho 30 e... Fiz 35 agora, eu acho. É, toda a idade. Sou de 86, é. Tá. Fiz 35 essa semana. Mô, parabéns, cara. Valeu, garotinho. Vou mandar aquele clássico, ó. Mesma idade do Igor, que você é um pouco mais velho só. É, só um aninho mais velho. Mas a carcaça do Igor é bem mais cansada. É, essa é a gente até só, né? É a mesma idade mais. Bem mais. Aqui, ó. Tudo grisalho já. Tudo fodido. Camilo, porra. Mas eu pinto cabelinho também, né? Eu não posso também, senão a carcaça vai estar mais cansada. Pô, mas é engraçado. O teu nem parece que é pintado. Geralmente dá pra ver de longe. É. É uma tintazinha diferenciada. Tem digressinho, né? Cara, acho que confortável. Mas me conta o começo disso aí, vai. Aí eu lá, divulgando, porque eu fui fazer... Eu fui seguir o sonho dos meus pais, né? Queria que eu fizesse direito, eu ser um promotor, um advogado, um juiz. E era a profissão da época. Você era médico, engenheiro, enfim. E aí eu fui, passei na UAB, advoguei, sendo que eu não tava feliz, bicho. Eu não tinha aquele prazer de acordar, botar o terno, ir pro fórum, passar três horas no fórum pra uma audiência, audiência remarcada, aí você vai. Uma dificuldade pra receber um dinheiro, uma dificuldade pra resolver um processo no Brasil. É dez anos pra resolver um processo. Ah, que é loucura. E aí, cada dia é mais complicado. E aí, cada dia é mais complicado.